Vinícius Henrique Martinez, 25 anos de idade. Esse rapaz que você vê na imagem, ele está desaparecido há 10 dias. Ele é da cidade de Itacoaritinga. E a família já registrou um boletim de ocorrência e está desesperada por notícias do Vinícius. Bom, vamos ver se a gente consegue ajudar pela nossa enorme audiência aqui, né? Conto muito com a colaboração de vocês. Ele mora no conjunto habitacional Rosa Bedrã. Ele saiu da casa dele pela manhã da segunda-feira, no dia 10 de maio, apenas com a roupa do corpo. O Vinícius não tem celular, ele está desempregado há alguns meses e a família disse que ele estava bem depressivo, estava triste. E aí ele não tem históricos de uso de drogas não, segundo a família, né? E depois que a família pediu ajuda nas redes sociais, algumas pessoas procuraram a família dizendo terem visto o Vinícius na cidade de Jabuticabau. Já surgiu a informação que ele estava em Ribeirão Preto, depois que estava em Araraquara. Mas é aquela coisa, né? Sempre alguém viu, mas nunca ninguém fotografou, nunca ninguém falou nada. Quem tiver qualquer notícia do Vinícius pode entrar em contato com a família nos telefones aí que nós vamos dividir com vocês. Está aqui na tela. O mais importante disso tudo, gente, tem uma coisa importante que foi dito aqui nessa informação. Ele estava depressivo e isso é uma coisa muito séria, muito grave, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar. Se você tem qualquer informação, se você viu, ajude a família, porque a família está bem desesperada. Inclusive, uma pessoa da família, da tia, né? Tia dele, gravou aí para a gente poder dividir com vocês esse momento de ajuda. Põe no ar. Oi, meu nome é Bia, sou de Itaparitinga, moro no Rosa Bedrã. Meu sobrinho Vinícius Henrique Martinez saiu segunda-feira passada, às sete horas da manhã. Não entrou em contato com a família, está sem celular. Se alguém souber ou vê-lo, puder entrar em contato, eu agradeço, tá? E eu tenho uma postagem no Facebook com as fotos dele, quem souber entrar em contato, eu agradeço mesmo. Muito obrigada. É, esse é o desabafo da família, pedindo aí para que você se encontrar o garoto ou alguém, ou esse rapaz, né? Alguém parecido, acione aí, principalmente nesse telefone. Ou quiser entrar em contato com a nossa Record TV ou mesmo com a polícia, informar, é muito importante. Obrigado, gente.